Olá, sou a professora Alessandra, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso. Em conjunto com dois projetos de extensão de salva agronomia e ecoalfabetização, tem uma novidade que nós estamos fazendo como podcast, o primeiro evento do IRRA. O IRRA nada mais é do que trazer informações de diferentes segmentos dentro da agronomia. E aí, mais especificamente, vamos falar hoje sobre a irrigação, esses do dia 17, dia 20, nós vamos falar um pouquinho sobre a irrigação de alguns temas mais comuns. Como, por exemplo, o que eu vou falar com vocês agora, o tema. Por que a agricultura irrigada é imprecedível para a segurança alimentar? Nós sabemos que a parte de alimentação, ela é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Como nós precisamos de água para sobreviver, também precisamos de comida para sobreviver. E com uma crescente demanda por alimentos, nós temos por obrigação fornecer essas alimentações, esse suplemento, para que a população consiga manter e sobreviver diante da falta ou necessidade da comida. Tem alguns lugares que tem mais, outros lugares tem menos. Mas aí a pergunta é, por que a agricultura irrigada passa a ser tão imprecedível para a segurança alimentar? Nós aprendemos, dentro da agronomia, que nem só dentro da agronomia, mas em qualquer parte, vamos imaginar que você está fazendo, você tem em casa uma planta, e você precisa, com certeza, colocar água para ela sobreviver. Mas sabemos que cada planta tem a sua necessidade hídrica, seja ela se está usando com cactos, ou seja ela uma planta que não se sente muito de água, mas cada uma com a sua necessidade. Vamos imaginar que a sua planta necessita de água diariamente, um pouquinho de água, um pouco por dia. Se você ficar mais ou menos uns sete dias sem colocar água, essa planta já vai sentir prejudicada, ela vai sentir necessidade, ela vai sentir já a falta dessa água. Se você ficar mais dias sem colocar água, essa planta vai continuar murchando, e depende da cultura que estiver molhando, por exemplo, a sensibilidade que ela tiver essa falta de água, ela já não vai voltar mais, ela já vai estar morta. Então vamos dizer assim, as plantas, elas precisam de água como nós precisamos de água. E quando a gente está falando, por exemplo, em irrigação em sequeiro, a irrigação em sequeiro e a agricultura irrigada tem uma grande diferença, porque se você está falando assim, por exemplo, a irrigação em sequeiro, é porque as plantas, quando eu falo assim, as plantas estão se desenvolvendo com água de chuva, nada mais que isso, é o que o seu solo está sobrevivendo com, só com o que a parte hídrica, o sistema hídrico, a parte que desce, a parte de chuva, nada que você está dando artificialmente, só a água de chuva, e o que está armazenado naquele solo, aquela água que eu não fiz a reposição dela, e sim que o meio ambiente fez a reposição. Então não haverá hipótese nenhuma, nenhuma rega, não haverá nenhum tipo de ação mecânica com uma irrigação, uma tecnologia, para suprir essa água que está faltando nesse solo. Então nós chamamos isso de agricultura em sequeiro. Quando eu falo em agricultura irrigada, eu estou trabalhando também, eu posso fazer todo o meu projeto totalmente irrigado, ou como eu posso fazer em suplementação, eu vou suplementar, eu vou complementar essa minha irrigação. Em épocas onde não há chuva, como por exemplo aqui na região, aqui no Mato Grosso, no meio do ano, tem um período de seis meses que a chuva desaparece. Por quê? É o clima da região. Então teoricamente aqui, essa época do ano, eu preciso fazer uma irrigação total, eu preciso, o ciclo todo de uma cultura, eu vou usar uma irrigação. Quando eu estou falando nos outros seis meses, onde chove aqui, tem o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com uma complementação dessa minha irrigação. Com essa complementação dessa minha irrigação, dessa minha água, vai ser o quê? Chuva mais a água artificial que eu estou colocando para essa planta. E o que seria essa irrigação então? Eu vou fornecer essa água de tal maneira, de tal objetivo, que eu vou aumentar a minha produtividade. Eu vou tentar reduzir as minhas perdas, e vou tentar minimizar os riscos climáticos que existem nesse local, como por exemplo, a estiagem. Aquela seca, vamos dizer assim, está chovendo, do nada ela vai parar uns 15, 20 dias, pode chover. Tem época do ano que acontece sim, esse período sem água, né? E acontece então esses seis meses de seca, esses seis meses de falta de chuva. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa minha irrigação, ela seja minha amiga. Vou fazer com que ela seja minha parceira. Por quê? Eu quero fazer com que a minha irrigação seja minha amiga e não a minha vilã. Com isso nós sabemos que existe, pode ser outros temas também, se vocês lá não forem lá para o comentário e pedir mais temas que vocês têm vontade de saber para a gente conversar. Escreve lá qual é o próximo tema que vocês querem conversar que a gente traz para vocês, tá? Por exemplo, se eu estou lá planejando, quero fazer uma irrigação. Cara, eu vou aumentar a minha irrigação de duas, três vezes a mais do que o meu sequeiro. Eu vou fazer com que o meu sequeiro, ele vai produzir, claro que ele vai produzir, e é óbvio que ele vai produzir, mas com as suas pequenas restrições. Por exemplo, a Associação Brasileira de Produtos de Amido e de Mandioca publicou esse ano, em janeiro de 2020, que a técnica de fazer chuva artificial, que é a técnica de irrigação, essa tecnologia que nós temos, ela pode aumentar a produtividade em até 400% e reduzir o tempo da mandioca no campo. Ah, mas a mandioca, ela não é considerada uma planta tolerante? Uma planta que você plantou, deu tudo certo e vai vingar? Tá, ela é considerada, sim, uma planta tolerante aos estresses abióticos. Abióticos, tá, pessoal. O que que seriam nossos abióticos? Nossos abióticos é tudo que não envolva, por exemplo, vamos dizer, ah, o biótico, eu estou envolvendo organismos, organismos bióticos eu estou envolvendo. Quando eu falo, ah, bióticos, não estou envolvendo o organismo nisso. Estou falando, por exemplo, precipitação, temperatura, estou falando de falta de chuva, estou falando de raios, estou falando de situações onde não há um organismo vivo que vai fazer, então, essa danificação na sua produção, tá? Então, quer dizer que ela é considerada, sim? Sim, ela é considerada, ela é considerada por muitos, né, uma planta tolerante à seca, por exemplo, ao déficit de água no solo, ela vai muito bem em solos com baixas fertilidades, mas mesmo assim, pessoal, mesmo que ela seja tolerante, ela vai sobreviver, ela vai dar o máximo que ela conseguir em tudo isso, todas essas partes que você não conseguiu levar a água, que você não conseguiu levar o nutriente, ela vai conseguir, ela vai viver, ela vai sobreviver e vai produzir. Só que se você coloca água, se você dá todos os nutrientes necessários para essa planta, consequentemente, ela vai te dar um retorno muito maior do que se ela tivesse que sobreviver, né, a esse estresse hídrico, sobreviver a essa falta de nutriente, mas se você coloca um clima, se você coloca um ambiente favorável, essa planta tem tudo para crescer, tem tudo para desenvolver. E aí, vamos dizer assim, quando você compara, quando você entra nessa notícia que foi em janeiro, por exemplo, quando você faz uma comparação em sequeiro, hoje, em sequeiro, a produção de mandioca, ela vai de 2 a 7 toneladas por hectare, e ela leva 24 meses para ser produzida. Até, né, não é 24, até 24 meses. Só que quando você coloca a irrigação para fazer a associação de uma cultura, não estou levando agora, estou levando sua água em questão. Lógico, quando você leva a água em questão, você também pode estar fazendo o quê? Auxiliando a aplicação de insumos. Você pode também fazer fértil irrigações, você pode fazer equimigação, mas só assim, só fazendo a agricultura irrigada para a cultura da mandioca, eu tenho mais ou menos, eu vou conseguir 30 toneladas por hectare, e eu vou conseguir reduzir em até 10 meses a produção. Oh, desculpa, eu vou conseguir fazer a minha colheita em 10 meses. O que aconteceu? Eu coloquei a minha água ali, essa minha água, ela fez o quê? Aumentou a minha produtividade, e ela abaixou o meu tempo da minha cultura no campo. Isso faz com o quê? Olha como que ela é importante para a segurança alimentar. Eu não estou aumentando a minha área, eu não estou comparando, em hipótese nenhuma, em momento algum, a quantidade de área cultivada. E sim, em um hectare, em sequeiro, é de 2 a 7 toneladas. Em um hectare, pessoal, eu estou aumentando para 30, mais ou menos, aproximadamente 30 toneladas. Eu estou saindo de 24 para 10 meses. Eu estou aumentando a quantidade de alimento, a minha produção, e estou diminuindo o meu tempo no campo. Isso quer dizer que, se eu consigo 30 toneladas em 10 meses, eu consigo voltar mais vezes, colher mais tempo, do que se tiver que, em até 24 meses, eu não vou conseguir nem a metade do que eu conseguir irrigado, e vou praticamente dobrar o tempo da minha cultura no campo. Então, se eu consigo fazer minha irrigação, ela vai fazer um papel fundamental para que a minha segurança alimentar, ela faça parte, sim, ela é imprecedível, porque eu não preciso aumentar a minha área. Eu só consigo aumentar a minha produtividade, simplesmente fazendo a minha irrigação. Claro, pessoal, é claro que algumas pessoas falam que nós somos os vilões, que falam assim, nós consumimos 70% da água doce, da terra, tem tudo isso. Mas, pessoal, vamos levar em relação, isso gera um mito nessa frase. A irrigação, ela gasta em torno, ela consome em torno de 70% da água doce da terra. Gente, isso gera um mito em relação a essa frase, por quê? Eu primeiro vou substituir essa palavra consumir, vou substituir ela por distribuição. Eu vou distribuir ela em diferentes setores, como, por exemplo, a irrigação, é que a agricultura, é a humano, eu vou redistribuir essa água, quando estou distribuindo. Então, vou fazer o uso dessa água de algum jeito. Outro, pessoal, a palavra consumir dá a ideia de que vai desaparecer definitivamente. Eu não estou retornando isso ao meu sistema hídrico. Então, isso também é um... É errôneo você também falar algo desse tipo. Então, vamos dizer assim, quando eu estou me tratando de retirar essa minha água que é de um manancial, que ele vai passar a ficar indisponível, tudo bem, então eu estou consumindo. Mas nós sabemos que a nossa cultura, ela vai fazer o uso dessa minha irrigação, dessa minha água, e ela vai ter o retorno. Então, ela não pode consumir. Então, ela vai fazer o uso dessa água, e ela vai utilizar essa água, sabendo que ela vai voltar de um jeito ou de outro. Essas plantas, ela não vai ficar totalmente 100% para ela. Aí, o que acontece? Ela vai ter o retorno por evapotranspiração, a planta vai consumir, vamos consumir essa planta. Se você fazer o manejo corretamente, essa água, ela não tem perdas por percolação, eu só vou colocar a quantidade exata que a minha planta precisa. Claro que existem aqueles casos que a gente negligencia, que as pessoas vão lá, fazem a própria, seu próprio projeto, não procura nada, não procura ninguém, é como se vocês, é como se alguém falasse assim, ah, coloca, sei lá, dois metros de mangueira ali, está ótimo. né, sem fazer cálculo nenhum, sem descobrir que cultura que é, isso aí é uma coisa muito ruim para a imagem da irrigação? Sim, é, com certeza. Hoje, o arroz, eu estava lendo esses dias que nós temos o sistema irrigado hoje, é mais na Pulsul, né, nós trabalhamos com 7,3 tonaladas por hectare irrigado, né, quando a gente fala por sequeiro, que a gente trabalha mais as terras altas ali para cima do norte do país ali, eles trabalham com mais ou menos 20% da produção e que é em sequeiro e trabalha com 2,2, mais ou menos 2,3 tonaladas por hectare que seria nosso arroz hoje, que, que está, né, hoje ele está um senhor vilão, né, no bolso dos consumidores. Vamos dizer assim, o arroz também é produzido em sequeiro, mas uma boa parte vem pela irrigação que é feita lá por cima, mas nós temos também vários problemas problemas em relação a, não é só a água que vai ser um problema, vai ser, por exemplo, doença, vai ser praga, é, vai ser, é, a falta de uma chuva que era para ter vindo em tal época e não veio, e aí, o que acontece quando nós falamos assim, ah, é, por que a agricultura é irrigada? Eu já dei vários exemplos por que a agricultura é tão importante, tão, tão necess, é tão necessária, assim, vamos dizer assim, pra planta fazer a absorção do nutriente, ela precisa de água, né, seria a nossa solução nutritiva, então ela vai acabar sendo o seu veículo de transporte, é, de um contato das suas raízes do solo com a raiz, ela vai ser o seu transporte aonde vai passar de um ponto do solo nutriente pra, pra raiz, então a sua planta vai desenvolver, e a sua planta desenvolvendo, a sua água vai fazer parte então também, eu vou fazer a parte do desenvolvimento, né, a parte no metabolismo vegetal ali, vamos exemplificar, você tem a translocação, você tem respiração da planta, fotossíntese, pessoal, a água faz parte da fotossíntese, essa aí, eu não vou nem aprofundar muito, vocês acabam aprendendo isso também, a turgência osmótica, pessoal, a turgência, a turgência, se a planta tá respirando ou não, se ela tá perdendo água ou não, se ela vai ficar mais turda, se ela tá mais viva, mais bonita, ela tá com água nas suas folhas, ela tá com falta de água, ela vai ficar mais murchinha, mais feinha, a abertura osmótica, nós temos a transpiração, então, pessoal, a água em si, ela passa a ser uma molécula que eu posso chamar de vida, eu posso chamar a água molécula da vida, por quê? A planta, ela precisa, porque eu vou limitar a minha produtividade se eu não tiver esse ponto, se você tá plantando só com a agricultura em sequeiro, por exemplo, você vai ter uma época do ano, dependendo do que vocês tiverem, não vai fazer um plantio, talvez, mas quando você faz o quê? Eu faço a irrigação, eu tenho a agricultura irrigada, eu consigo fazer sempre um ciclo a mais de alguma cultura, vamos dizer assim, bom, eu sei que às vezes, como eu tinha pedindo pra vocês, a gente tem problema com as deficiências, que pode levar, por exemplo, uma plantação, ter problema, como a falta de nutriente, você errou, ou você colocou a mais ou a menos, às vezes pode ser aquela praga, aquela doença, mas, nem tudo tá só relacionado à água, como eu tinha dito, aí vamos dizer assim, hoje a área cultivada, das culturas agrícolas, nós temos de, aproximadamente, 1,6 bilhões de hectares, e aí quando a gente fala de agricultura irrigada, é aproximadamente 308 milhões de hectares, e aí quando você faz as contas, você percebe que nós não participando, nós não estamos participando nem de 20% dessas áreas irrigadas, cultivadas, e aí, mas mesmo assim, quando você lê mais artigos, você má profunda, você procura outros autores, como, por exemplo, nós temos o Scalope, nós temos a Embrapa, a Ana, você procura outros autores falando sobre isso, você vai lá e encontra que nós somos responsáveis por 40% da produção mundial de alimento, então, por quê? Eu não preciso aumentar a minha área, eu vou aumentar a produtividade apenas dando o suprimento necessário, que é a molécula da vida, a minha água, e claro, que se você for fazer agricultura irrigada, que é um sonho de consumo da maioria dos agricultores, é simplesmente sensacional, é o que todo mundo quer, eu vou dizer assim, estou puxando a chardinha para mim, claro, é o que uma boa maioria deseja, porque, vamos dizer assim, a sua planta vai passar a ser independente da sacionalidade, e, vamos dizer assim, porque é imprevisível as chuvas, elas são imprevisíveis, o clima em si, eu sempre converso com os meus alunos e falo assim, pessoal, o clima é imprevisível, eu posso até prefazer minha previsão, mas ela é, eu estou prevendo alguma coisa, como ela é imprevisível, eu não posso assegurar que aquela chuva vai vir em tal dia, não, não vai acontecer aquilo, e aí, o que acontece, eu acabo comprometendo a minha produtividade, eu estou prevendo alguma coisa, estou planejando em relação ao histórico anterior, e acontece, como ele passa a ser um sonho dos agricultores, ele vai ficar totalmente independente do chute da chuva, se vir bem, se não vir, eu tenho a minha irrigação, é o custo, o custo passa a ser um problema nessa hora, porque, vamos dizer assim, quanto mais moderno, quanto mais tecnológico você for, mais, nós falamos na irrigação, por exemplo, de eficiência do sistema, quanto mais eficiente for o seu sistema, claro que todo mundo procura uma eficiência maior que 80%, da, quanto mais próximo de 100%, mas lembrando que não existe nada 100%, mesmo que seu produto, um produtor vai lá, contrata um projetista, dimensiona tudo certinho para você, vai até o campo, coloca, e ele é quase, é quase 100%, 98%, 95% alguma coisa desse sistema, o produtor, ele não segue o manejo correto, então ele está negligenciando, então não tem como afirmar que todos os projetos, eu posso até dimensionar ele, para que ele seja eficiente, mas se você não atender as necessidades, não posso dizer, porque vamos dizer assim, vocês entenderam, nós temos a eficiência do sistema, nós, nós queremos que ele seja muito próximo de 100%, menor que isso, não dá certo, porque acontece, vamos imaginar, fazer um exemplo assim, rapidão aqui, se meu sistema, que eu acabei de projetar, ele tem uma eficiência de 80%, quer dizer o que? que a cada 100 metros cúbicos de água que eu aplicar, 80 metros cúbicos, eles serão aproveitados pela cultura, porque os outros 20 metros cúbicos, que é os 20% dos 100%, ele vai acabar a ser perdido, porque meu sistema, por eficiência, ele não está me dando 100%, não está me dando 100 metros cúbicos d'água, aí essa eficiência acaba ficando a desejar em relação ao seu sistema, lógico que a gente quer o mais próximo possível, não queremos que falte água, nem que coloque de mais nem de menos, quanto mais próximo melhor, e aí esses custos, eles podem fazer o que? Acabam onerando, ele acaba inviabilizando, né, o produtor fazer a aquisição dessa irrigação, aí a falta de assistência, vamos dizer assim, uma falta de manejo, uma falta de, por que a falta de manejo? Vamos dizer, a sua região não tem uma assistência técnica, e aí você procura na literatura, em algum lugar, você não consegue encontrar as suas culturas na região, e o produtor fica perdido, o que acontece? O produtor faz o investimento, ele não tem o manejo correto, ele não faz as trocas necessárias, e aquele produto acaba danificando e perdendo ali no meio, também isso é muito ruim para a gente, como como irrigantes, né, como a gente quer passar para o pessoal que a gente é uma, é eficiente, mas no fundo nem tanto, né, e vamos dizer assim, se a gente for falar sobre números, for falar sobre, por exemplo, quem é melhor, quem é pior, eu acredito que não existe uma irrigação melhor ou pior, existe uma irrigação que caiba no seu bolso, uma irrigação que caiba no seu propósito, que caiba na sua necessidade, na sua cultura, eu não vou falar assim, ah, só porque a, 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 o pivô é o melhor, mais bonito, não, pessoal, tudo depende da necessidade que vocês estão trabalhando, e aí, o que acontece, é, não que ela seja uma única técnica, né, mas eu, mas vamos dizer assim, a irrigação passa a ser uma técnica capaz de passar tranquilidade para o produtor, porque ele vai acabar aumentando a produtividade, ele vai se sentir independente, seguro, ele vai falar que, que, que consegue produzir aquilo, ele vai acabar se autopagando, né, e, vamos dizer assim, hoje nós temos muitas, muitas áreas irrigadas com diferentes sistemas de irrigação, como, por exemplo, pivô central, nós temos aspersão para o carretel, aspersão convencional, as pessoas falam assim, ah, irrigação, prenação, não tá fora de uso, pessoal, irrigação, prenação, tá, se tiver na sua região, mas no sul, por exemplo, arroz inundado é muito comum, algumas culturas são feitas por suco ou por faixas, então, a gente não pode dizer que ele é ruim ou pior, nós temos que pensar onde você está, como tá fazendo, nós temos a irrigação localizada, que nós dividimos em micro, e nós também temos o gotejamento, o micro aspersor, dependendo da sua vazão e da sua pressão, ele vai cair lá também, lá dentro de aspersão, mas aí são altas pressões, são altas vazões, aqueles micro aspersores, os menores ficam com a gente aqui mesmo, então, vamos dizer assim, eu não sei se eu consegui passar para vocês, o que que seria esse tema, dizer assim, olha, agricultura irrigada é imprecedível para segurança alimentar, eu estou querendo dizer para vocês, que a irrigação, se de uma forma manejada, de uma forma usada, corretamente, sim, vocês podem trabalhar de uma forma eficiente, fazer com que a sua irrigação, ela faça com que aumente a produtividade, sem aumentar a área cultivada, então, isso é muito importante, vamos dizer assim, é importante, é necessário, você pode fazer mais de uma safra, mais de um ciclo na sua área, igual o exemplo que eu trouxe da mandioca para vocês, que é importante, o feijão, as perdas são muito altas quando acontece a par da estiagem, em época de florescimento, em formação de vagem, por exemplo, ela não tolera a falta de água, então, para a segurança, isso é horrível, porque nosso arroz, nosso feijão, é muito importante, para algumas regiões, a mandioca é muito importante, o milho é muito importante, todas as culturas são importantes, não puxando a sardinha para nenhuma delas, todas elas são muito importantes, é sim importante que a nossa produtividade, ela tenha participação da irrigação, que ela faça com que com a demanda, demanda crescente por alimentos e aumento populacional, as áreas cultivadas, as áreas agrícolas, elas vão ser muito mais visadas, e precisamos sim procurar alternativas, não só na cultura irrigada, mas procurar alternativas que juntamente façam com que a gente aumente a produtividade e consiga alimentar o maior número de pessoas, então, esse era o tema que a gente tinha que conversar hoje, espero que tenha ficado muito longo, vamos ter outros temas também, mas lembrando, tem alguma dica, alguma ideia de algum tema, bota nos comentários, e se eu falei alguma coisa ruim ou exagerei ou falei alguma coisa errada, comente também, vamos adorar falar com vocês, e se tiver alguma coisa boa, fale também, vamos adorar ouvir vocês, até o próximo tema.